Olá pessoal, inscrito aqui no canal Santa Cruz PE Eterno Amor. Pessoal, inscreva-se no canal Santa Cruz PE Eterno Amor e ganhe um grande desconto na loja Torre Sá. Lojas de impressão Torre Sá. Santinho agora aqui no Globo Esporte, que tem dois jogos em casa para sair da lanterna do Grupo A na Série C. E nesse jogo contra o Sampaio Correia, amanhã no Arruda, duas caras nem tão novas assim vão para o jogo. 65 anos de experiência. Essa é a soma das idades dessa dupla aí, ó, de contratados do Santa Cruz. E chegaram com moral, viu? Regularizados na semana passada, os dois já estrearam contra o Botafogo da Paraíba. Só depois que rolou a apresentação oficial. Misael tem 31 anos, já teve por aqui no Esporte em 2011. E depois por outros 12 clubes antes de chegar ao Santinha. Minha menina é rodado. E Everton então? Tem 34 anos. Já vestiu a camisa de 14 clubes do Brasil. Como Cruzeiro, Fluminense. E nesses dois aí ele foi campeão brasileiro. Everton é meio campo. Mas se fosse uma carta de baralho, ele seria o Coringa? Já joguei de ponta, já joguei de volante, já joguei de lateral. Graças a Deus nessa minha carreira. E sempre fui feliz em todas as posições que joguei. Felicidade ele teve no Fortaleza. Quando o Everton chegou ao clube, em 2015, o tricolor do PC estava mal na Série C. E em dois anos seguidos bateu na trave. Chegava no mata-mata, não rolava, não conseguia subir. E finalmente, em 2017, o Fortaleza foi vice-campeão e subiu para a Série B. No Fortaleza, em 2017, foi do mesmo jeito. Eu falei que era o clube de Série A que estava na Série C. E graças a Deus, naquele ano, nós tivemos a felicidade de subir. E hoje o Fortaleza está brilhando aí na Série A. Espero fazer as mesmas conquistas aqui no Santa Cruz. Vamos repetir o finalzinho desse roteiro por aqui, por gentileza? Olá, pessoal. Sou João Batista, do canal Santa Cruz, que é Eterno Amor. Peço para quem puder se inscrever no canal. E não esquecer também de acionar o sininho, que aí você recebe novos vídeos quando for enviado. Ok?